Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre os benefícios e os malefícios da simbiose no reino animal. Esse tema foi sugerido por um participante do nosso grupo lá no Facebook. Eu vou deixar o link para que vocês também possam participar e dar sugestões de temas. Quem foi o participante foi Josué Ramiro, ele é de Alagoa. A simbiose caracteriza pela associação de organismos de espécies diferentes de uma forma tão íntima que eles podem trazer benefícios mutuamente, como apenas para um, ou até trazer malefícios para um desses indivíduos envolvidos nessa relação. Então, as formas de simbiose podem ser três. Mutualismo, comensalismo e parasitismo. Eu vou citar alguns exemplos deles e caracterizar cada um, para que a gente possa conhecer o que significa simbiose. De forma mutualista, significa mútuo, ou seja, de ambos os lados. Nessa relação vão existir benefícios tanto para um como para o outro organismo. Alguns exemplos que a gente pode ver na natureza, como por exemplo, bactérias que vivem no sistema digestivo do gado. Ou seja, naquele local ele vai ter proteção e alimento, enquanto que ele vai ajudar a digerir o alimento que foi consumido por esse gado. O segundo exemplo é o peixe palhaço, que é aquele peixinho do filme Nemo. Ele, em associação com as anêmonas, eles terminam se beneficiando mutuamente, por quê? Enquanto que ali ele vai ter proteção das anêmonas, ele vai fazer uma ótima limpeza nas anêmonas. Então, um ótimo benefício, na verdade. Terceiro exemplo, quando a abelha, ao retirar o néctar de uma flor, ela termina de alguma forma se sujando daqueles pólenes. Então, ela ajuda a espalhar esse pólen, ou seja, ela se alimenta e ao mesmo tempo, ela ajuda a essa flor a trazer mais outras flores, mais outros pés de plantas ao redor, enquanto que ela estiver passando em outros locais. Então, vai polinizando. A outra forma de simbiose é o comensalismo. Nessa relação, pelo menos um se beneficia, enquanto que o outro não tem prejuízo, mas também, às vezes, não tem benefícios. Então, ele é neutro na relação. Apenas um se beneficia. Um exemplo é a rémora, que é um peixe que fica meio que colado ao tubarão. Então, a partir do momento que ele vai se alimentando, aquelas sobras que ficam do alimento, ela vai consumindo. Enquanto isso, o tubarão não sofre nada com essa relação. Apenas permite que ela continue ali se alimentando. O segundo exemplo diz respeito ao homem e a entamoeba coli, que é um tipo de protozoário do grupo das amebas, que vive no intestino grosso e se alimenta dos restos dos alimentos, do ser humano. O terceiro exemplo, as hienas, que ficam à espreita da caça dos leões. Elas esperam apenas eles terminarem de se alimentar, para continuar se alimentando daqueles restos. O terceiro exemplo de simbiose é o parasitismo, que desrespeita uma relação. Enquanto que um se beneficia, o outro é prejudicado. Um exemplo é a lombriga, no intestino do ser humano. Quando um homem ingere um alimento ou uma água contaminada, ele termina se contaminando com esse tipo de organismo e a partir daí ele começa a parasitar o intestino do ser humano. O segundo exemplo são os piolhos e também o ser humano. Ele causa coceiras, enquanto que está sugando o sangue da pessoa que está sendo envolvida na relação. E por fim, as pulgas e carrapatos que se colam no pelo de gatos, cachorros e outros animais, sugando esse sangue e ao mesmo tempo causando coceiras, dores e até trazendo uns tipos de doenças para os bichinhos. E por fim, eu vou fazer um exercício de fixação com vocês, para ver se vocês realmente entenderam o conceito desses três tipos de simbiose. Eu vou dar três alternativas e vocês coloquem aí nos comentários quais são cada uma delas. Exemplo 1, a relação entre fungos e algas. Exemplo 2, a relação entre os urubus e o ser humano. Exemplo 3, a tênia, também conhecida como solitária, e a relação com o ser humano. E então, o que vocês acharam do tema? Deixem nos comentários alguns outros temas que vocês gostariam de ver aqui nos próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!